O setor varejista está otimista em relação à Black Friday, comemorada este ano no dia 25 de novembro. A tradicional sexta-feira de descontos ao consumidor deve render um bom faturamento aos cofres dos lojistas. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, é que o faturamento, em razão da data, seja 1,1% maior que o obtido na Black Friday do ano passado, chegando a R$ 4,2 bilhões, e o aumento será impulsionado principalmente pela Copa do Mundo. O torneio de futebol, um dos principais eventos esportivos do planeta, costuma ser realizado no meio do ano. No entanto, como a sede este ano é o Qatar, um país muito quente, a competição será disputada agora, entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, quando os termômetros, por lá, registram temperaturas mais amigáveis. De acordo com os cálculos da CNC, somente as vendas relacionadas à Copa do Mundo devem ter um impacto de R$ 1,4 bilhão no faturamento do comércio varejista relacionado à Black Friday, movimentando principalmente os ramos de móveis e eletrodomésticos e de artigos pessoais e eletroeletrônicos. Outros dois ramos que devem se beneficiar bastante da combinação da Copa com a sexta-feira de descontos são o de hiper e supermercados e o de vestuário, calçados e acessórios. Da Rádio 2, Milena Abreu.